Vamos conhecer o São Paulo que o técnico Muricy Ramalho começa a partida que vai dar o título de campeão brasileiro ao São Paulo, Rogério. É o goleiro, camisa número 1, André Dias 3, Miranda 5, Breno 33, são os zagueiros, Leandro com a 9, hoje aparece na ala pela direita, 26, Hernandes, Richardson 20, Jorge Wagner 7, Júnior pela esquerda tem a 6, Aloysio 14, Dagoberto 25, este é o São Paulo virtual campeão brasileiro de 2007. O técnico Muricy Ramalho que ainda terá a sua disposição no banco de suplentes, Bosco, o goleiro para a suplência número 22, Souza, Danilo Silva, Jadilson, Borges, Fernando e Diego Tardelli, este é o São Paulo. O América de Natal, Rio Grande do Norte, essa foto vai sair em tudo que é lugar, a festa do Tudu, o elenco inteiro do São Paulo, reservas de titulares ali na foto que certamente sairá nos jornais de amanhã. Sérvulo 1, Carlos Eduardo 5, Rogélio 3, Robson 4, são 3 zagueiros também, Ney Santos pela direita 2, Marquinhos Mossoró 7, Tony 8, Leandro Sena 10, todo mundo no meio campo. Berg, número 6, vai ser o ala pela esquerda, Joelã também é meio campo, tem a 11. Lá na frente, solitário, qual o Robson Cruzo é? Giovanni é o atacante do técnico Paulo Moroni, da equipe de Natal. O time do Rio Grande do Norte, que já está, infelizmente, matematicamente na Série B do Campeonato Brasileiro, terá estes suplentes azul, é o goleiro Ângelo Chiquinho Vasconcelos, João Neto Washington e Léo Papel. Trio de arbitragem tem a liderança do Lorival Dias Lima Filho, que você está vendo aí ao centro do vídeo, relógio amarelo, hein? Ele é baiano, terá como assistentes o Luiz Carlos Silva Teixeira, que também é da Bahia, e ainda a Ângela Paula Regis Ribeiro. A Ângela, que é a direita do seu vídeo, é de Minas Gerais. Apeta o árbitro, a bola está rolando, é o Campeonato Brasileiro, que pelo menos na definição do título pode terminar hoje com o São Paulo campeão. O América sai trabalhando a bola ali atrás com o Robson. Sai movimentando o São Paulo, já sai na marcação. Aí a tentativa do Joelão, acaba havendo desvio por ali. Chega para fazer o corte e roubar a bola para o São Paulo, o Hernanes. Volta tudo aqui no campo defensivo, o São Paulo recomeça ali com o André Dias. A bola volta para o lado direito, está aí o Breno. André Dias pelo meio, aqui do lado esquerdo, completando a linha ali de três zagueiros, o Miranda. São Paulo vai tocando a bola, vai esperando o seu ataque se movimentar lá na frente. Primeiro turno, dia 29 de julho, em Natal. Vitória do São Paulo por 1 a 0, gol do Richardson lá em Natal. Aí a tentativa com o Luizio. Miranda passou, a Luizio prende, recebe ali o combate do Carlos Eduardo. O árbitro vai dar falta. A primeira falta do jogo em cima do grandalhão, a Luizio, o atacante do São Paulo. Jorge Wagner para a cobrança, lá vem o primeiro cruzamento, a primeira oportunidade do São Paulo. Jorge Wagner na cobrança, bola lá para o meio da área, subiu por ali. O Miranda disputando a bola, o árbitro está dando apenas tiro de meta para a equipe do América. E aí a e aí a E lá vem São Paulo. Lançamento do Leandro, bola muito forte, passou o goleiro, tá coberto. Chegou por trás, bumbico na bola, mas já serviu pra levantar o torcedor do São Paulo aqui no estádio do Monobi. Uma boa arrancada do Leandro pelo lado direito. Tiro de meta para o América de Natal. Que vai deixando o tempo correr, né? O América não tem pressa, não quer perder, se possível, se perder, não quer perder de muito. Tá aí a devolução do goleiro Cérvolo. E além do Souza, aquele camisa 10 que jogou no Corinthians, jogou aqui no São Paulo, no Rio Branco de Americana, está suspenso, foi expulso contra o Atlético Mineiro, pegou dois jogos. O América também não tem o Wesley Brasília, atacante e o volante Reinaldo, todos suspensos. O São Paulo tem um desfalque apenas do Alex Silva, o zagueiro do São Paulo e da seleção, tem uma torção no joelho, seis meses sem jogar. Olha o Brano, arrancando pela direita, cruzou, pegou forte demais na bola. O Brano se mandou como um lateral. E na hora do cruzar, acabou pegando muito embaixo, a bola subiu demais, apenas lateral pro América aqui do outro lado. Colocado ali o Ney Santos pra fazer a movimentação de bola. Leandro Senna veio por ali, ele volta no Ney. Veja como o São Paulo marca ali o América dentro do seu campo. Bola pro Leandro Senna, acaba não dominando, Jorge Wagner veio, recupera pro time do São Paulo. Tá aí o toque pro Miranda. Miranda joga por dentro ali com o André Dias. Agora o Richardson vai arrancando, tentou acelerar um pouco o jogo por ali. Toca de lado com o Hernanes, lá na direita tem o Leandro. Recebeu, olhou lá pro meio, preferiu de novo devolver. O Richardson puxou pro pé esquerdo, vem cruzamento, houve o desvio, cerro, o rolo vai lá no alto pra fazer a defesa. Milton, o Muricy já está à beira do gramado e passou a seguinte ordem. Ele falou pro Miranda, pro Miranda repassar o recado. Que é o Leandro como uma espécie de ponteiro direito e o Breno pode avançar jogando como aula. Veja como sai ali o São Paulo marcando dentro do campo de ataque. Mas aí o árbitro considerou que houve uma falta ali do Miranda. Essa orientação do Muricy, se o torcedor do São Paulo principalmente lembrar a vitória do São Paulo sobre o Santos, num dos grandes jogos do campeonato, o Breno faz um gol atuando dessa maneira. É uma maneira um pouco europeia de jogar. Os times europeus gostam de fazer isso. Uma linha de três zagueiros e sem um ala específico por um dos lados do campo, um dos zagueiros fazendo essa função. É a ideia do Muricy pro Breno. E é um desafio pro São Paulo histórico, Milton. São Paulo jamais foi campeão brasileiro vencendo o jogo em que conquistou o título. Sempre foram conquistas de pênaltis e no último jogo, um empate. Como aconteceu no ano passado, o São Paulo foi campeão, né, matematicamente, ao empatar com o Atlético Paranaense aqui no Morumbi. Olha o Berg de longe para o Rogério Ceni fazer a defesa. Vai saindo de novo o São Paulo, trabalhando a bola com calma, com paciência, esse é o Miranda. O Júlio se apresenta ali pertinho, ele preferiu inverter. Olha o Breno, olha o corredor que o Breno tem pra sair. Vai embora o Breno. Aparece ali pra bater de frente com ele o Marquinhos Mossoró. Bola volta mais atrás com o Hernandes. Daí pro Richardson. Richardson faz o lançamento pra dentro. Daí muito forte de novo. Bola diretamente pra fora. Mais um tiro de meta para o América. Passamos aí da marca de seis minutos. E o Paulo Morano não é muito de gritar com o time, não. Ele se comunica com os jogadores através de gestos e assovios. Jorge Wagner, de novo o São Paulo tem a bola. Agora já deu pra ver que o Berg, número seis, tá jogando aqui no meio, né? Como se fosse um atacante. Ele não tá como ala lá pela esquerda. Já já quero ouvir as impressões de Maurício Noriega. Talvez por isso o Breno tenha encontrado tanto espaço pra descer lá pela direita. Tá aí o André Dias. Volta aqui com o Miranda. Trabalha a bola do São Paulo com paciência, né? Esperando o espaço. Olha lá, de novo o Breno. Tem um grande buraco ali pra ele aproveitar. Chegou na lateral da grande área. Tem se movimentando ali à frente o Leandro. Ele preferiu tocar por dentro. Hernanes, pé esquerdo. Tentou lá e se foi travado. E aí o América vai ter agora a chance do contra-ataco. Olha o Berg aí, trabalhando ali pelo meio. Deixou com o Leandro Senna. Puxa aqui pelo lado direito. O Dagoberto acompanha. Tentou por baixo. Foi falta, né? Já tinha passado a bola ali quando o Dagoberto chegou cutucando e fazendo a falta ali em cima do jogador do América. Veja aí de novo, ó. O América bateu. Senna. Tentou o passo ali. Acaba errando. Dá de presente para o André Dias. Hernanes vai tentar o lançamento longo para o Leandro no meio do caminho. Faz o corte ali. O Tone. E aí a bola volta ali para o meio da zaga. Aqui do lado direito o Robson. Conseguiu evitar sair do Ney Santos. Júnior ali na disputa. A bola não sai. Kike em cima da linha. Este é o Mossoró. Jogou ali por dentro. Senna com habilidade. E a falta por trás ali. Marcada, cometida pelo Richardson. Essa questão que você colocou do Berg, Milton, na verdade ele é jogador de meio campo. E ele vinha sendo utilizado na ala pela esquerda. Essas muitas modificações pelas quais passou o time do América durante o campeonato. Mas a função que ele mais sabe fazer, que ele mais fez na carreira, origem dele, é jogador de meio campo. São Paulo retoma, Júnior. E aqui. Tira lá de trás o Robson. Marquinhos Mossoró. Tone. É o Tone que está jogando mais ali pelo lado esquerdo. Mas acaba errando o alvo, metendo a bola para fora. Olha a chegada do Aloysio. Foi para o chão. Dominou. Se enroscou. Sobrou. Jody Wagner. Para fora. Para fora. O time do América vai para cima do juiz. Fica reclamando. O Aloysio caiu, levantou, ganhou a jogada e quase, quase o Jorge Wagner consegue abrir o placar. Mas o Cérvulo saiu corajosamente dividindo. O juiz deu o tiro de meta. Fiquei com a sensação de que a bola chegou a bater na mão do goleiro. Vamos ver? Por esse ângulo já não pareceu tanto. Milton, mas tem muita reclamação dos jogadores do América porque tinham dois jogos simultâneos. O Breno cobrou o lateral para o André Dias que passou para o Miranda e tinha uma bola lá na frente. E nesse momento o América com o jogador a menos. O Leandro Senna está aqui do lado de fora trocando as chuteiras. Olha o cruzamento do São Paulo. Rebate. O Robson ali no meio da área. Tenta sair lá pelo lado esquerdo com o Berg. Vem buscar ali o Giovani. Berg passou. Giovani prende. Vai para cima da marcação do Breno. Chega também para ajudar por ali o Leandro. E o árbitro vai dar falta não. Mandou seguir. Esse lance foi legal. E aí o São Paulo tenta acelerar o jogo. Do Leandro para o Jorge Wagner. Júnior se projeta aqui na esquerda. Torcedor do São Paulo vem junto. Júnior olhou para o meio da área. Percebe ali o combate do Ney Santos. Balança o corpo. Para lá, para cá. Procura alguém desmarcado. Acha do outro lado o Richardson. Puxou para o pé esquerdo. Procura posição para o tiro. Jorge Wagner. Desafoga um pouco. O jogo estava muito espremido aqui desse lado. Breno. Lá vai em cruzamento para dentro. O Dário diz... Jorge Wagner. Acha a bola vai para fora. Acha a bola vai para fora. Acha a bola vai para fora. Procura. Acha a bola vai para fora. Para o timeВО da правда. Está aí o Hernanes Toca ali por dentro com o Júnior Tem aqui na esquerda o Miranda passando Emposta ali o Ney Santos Miranda segue com a bola Tocou lá por dentro em direção ao Luiz Rebateu o Robson Quase que a bola era o Carlos Eduardo na verdade Mas a bola voltou ali para as mãos Do goleiro Sérvolo O Sérvolo que é o terceiro goleiro do América No campeonato tem apenas 21 anos O América já teve o René E também o Gleger Ambos foram dispensados Chega para fazer a recuperação ali O André Dias Toque Do Richard Só que para o lado esquerdo com o Júnior Agora o placar do Morumbi coloca lá Flamengo 2-0 Corinthians 1 Algumas vaias aqui no Morumbi Hernanes Tem passando o Breno Sempre livre lá pela direita Ele prefere voltar com o André Dias O América todo dentro do seu campo Atrás da intermediária Já passamos de 20 minutos Está aí o Jorge Wagner Faz o lançamento em direção Ali é o da Goberta Ajeitou bonito com o peito Para o Miranda Vai ganhando espaço aqui pela esquerda Já vai para dentro da grande área Tentou o drible Foi desarmado Escanteio para o time do São Paulo Jorge Wagner está prontinho ali Para a cobrança do escanteio Você vê ali o André Dias O zagueirão lá dentro da área O Aloysio também Bom no jogo O Aero está mais à frente Briga por ali O Richard O Miranda também está na área Jorge Wagner cruza Segunda trava O Richard O Richard de cabeça para fora Saiu mal demais o Sérvulo Para a sorte dele O toque do Richard de são Que go No meio da pequenária E foi para fora Você está revendo O Sérvulo saiu Não achou nada Olha a arrancada ali pelo meio Vai embora o Richard de são A dividida E está dando falta E agora você reviu aí o lance Em cima do Richard Sem a preocupação ali do Sérvulo Ele coloca ali uma barreira Com dois jogadores Mas mais com pinta de cruzamento Aliás três jogadores agora na barreira Até porque os zagueiros Você viu ali o Breno O André Dias Todo mundo chegando Olha a bola cruzada Na área E desviou o Breno Quem chegava Mais antes dele O zagueiro meteu para fora Escanteio Escanteio é sempre missão Para Jorge Wagner Aluísio está lá O Zagueiro está na área Enem Richardson também por ali Lá vem a bola Subiu alto Desvio de cabeça Atira o zagueiro Em cima da linha E pareceu outra vez O Richardson Só tocar O Ney Santos Tirou em cima da linha Com o goleiro batido São Paulo insiste O gol parece amadurecer Jorge Wagner Busca lá por meio da área Protege apenas ali O Carlos Eduardo A saída do goleiro Sérvulo Quando passamos aí de 28 Veja aí de novo Toque de cabeça Realmente foi o Richardson E o Ney Santos Salvou o gol Ficou pedindo falta ali O jogador do São Paulo O Árbitros que não Mandou seguir E aí tenta sair ali Pelo lado esquerdo Do time do América Mossoró joga ali Com o Tony Olha a arrancada ali Pelo Leandro Pelo lado direito Cruzamento Vai no alto O Sérvulo Essa se o Sérvulo Não sai O Dagoberto Estava esperando ali Para fazer o gol E olha a arrancada Agora ali pelo meio Do zagueiro Robson Arriscou o tiro Direto Leandro Senna Tranquilidade Para Rogério Senna Fazer a defesa Passamos de 34 Vamos chegando a 35 Vai chegando ali o Brano Pelo lado direito Olhou para o meio da área Lá vem cruzamento Bola alta Um choque ali O Dagoberto Deu uma olhada para o juiz O juiz olhou para o Dagoberto E falou Segue o jogo Essa foi de novo A precipitação do time do São Paulo Não tem necessidade De tentar cruzar a bola assim Pode ficar mais tempo Trabalhar Procurar o espaço A ultrapassagem E assim tentar fazer a bola Chegar na Luiz Vamos agora Com o Leandro Chegou de frente A batida A bola passa Na frente do gol Vai embora Agora uma roubada de bola Do Jorge Wagner Aqui na intermediária Ele pegou o Leandro livre E o Leandro tentou finalizar Acabou não pegando legal na bola Nas últimas sete vezes Que São Paulo e América Se enfrentaram São Paulo teve cinco Sete vitórias Cinco pelo Campeonato Brasileiro E duas pela Copa do Brasil Olha a bola rolada Cabe o tiro Hernanes Pé direito A batida Gol Do São Paulo Hernanes Pra estremecer o Morumbi Não tava dando pra penetrar Os cruzamentos não eram legais Hernanes resolveu bater de longe A bola quicou Na chegada à frente do Cérvolo Na marca dos 38 Hernanes Pra tirar o grito de gol Da garganta do São Paulino São Paulo Cada vez mais campeão São Paulo 1 América de Natal 0 Era questão de tempo Maurício Noriega Era O time do São Paulo Começou a apertar Adiantou o posicionamento Da marcação O Hernanes É um jogador muito objetivo Muito simples Na maneira de jogar o futebol Viu o espaço Tem essa característica Ele chuta bem Tanto de perna direita Quanto com a perna esquerda Pintou o espaço Ele bateu muito firme Muito forte E agora fica o grande desafio Pro time do América Que motivação terá agora o América Buscar uma virada de jogo Condição que ele não tem de fazer No aspecto técnico Então São Paulo já tá encaminhando aí A conquista e a festa O Hernanes 22 anos Hoje faz o seu jogo de número 29 No campeonato brasileiro Marcou o seu terceiro gol Ele Que em outras temporadas Foi atacante Lateral Mas descobriu a função de volante Esse ano Com a saída De Josué Do São Paulo Tá aí o Berg Tocou ali de lado A tentativa do Giovanni Boa bola Berg de primeira A direita do Rogério Ceni Onde perdeu O que é isso? A bola está voltando ali para o André Dias, São Paulino faz festa aqui no Morumbi, bandeiras para todo lado, sinais luminosos, cantoria, pulos, vai tentando chegar ali pelo lado direito a Luísio, rolou para o Breno, lá vem cruzamento para a área da Goberto, desviou, toca na bola o zagueiro, Rogério, que põe a bola para fora, escanteio para o time do São Paulo. O Morumbi a essa altura balança literalmente, torcedor pula nas arquibancadas. São mais de 60 mil torcedores aqui no Morumbi, certamente milhões pelo Brasil, querendo gritar é campeão, veja aí a festa do São Paulo. Jorge Wagner batendo, a bola alta, segunda trave, chega arrasando por ali a zaga do América. Aí o Giovani tentou bater para o Berg, o Berg passou da linha da bola, sentou no chão e aí o Richard Nesson ficou com ela. Lá passamos de 42. Aí o Miranda. Jorge Wagner está lá pelo lado direito. Toca a bola com o Júnior, do Júnior para o Breno. Agora o São Paulo toca a bola para esperar como é que é o América. Vai ficar aí, tentar perder de pouco, vai sair para buscar o empate. E o que faria o América? Que vantagem tem o América de sair para o jogo e tomar mais uma goleada? Eu até acho que deveria tentar jogar um pouquinho mais, mas é duro na cabeça do Paulo Moroni agora. E olha a falta em cima do Aloysio. Torcedor do São Paulo no Morumbi vibra como se já fosse gol. Rogério Semi já é acionado e vem para a cobrança. Veja aí de novo, ele foi agarrado, foi para a bola, seguiu com a bola, foi agarrado, empurrado de novo. Só nesse lance ele sofreu umas três ou quatro faltas, né? Aí a chance do São Paulo. Rogério já marcou seis gols. Marcou um de falta no domingo passado, lá no Recife contra o Esporte. Tá aí o Rogério Semi, ajeitando a bola. E ali é de uma posição que ele gosta, né? Talvez não tão perto como ele gostaria da área. Rod Wagner reclama ali da barreira. O São Paulo põe uma barreira sua ali para tirar a visão do goleiro. Lá vem o Rogério por cobertura na trave! A bola explodiu no travessão e o Cérvulo a essa altura só podia torcer, né? Assoprar, empurrar a bola para fora. O América tenta sair ali de trás. Vamos completar 44 minutos. Já deu para ver ali que o hábito vai dar. Me parece um minuto de acréscimo pelo sinalzinho que ele tinha feito antes da cobrança da falta. Aí o trabalho de bola da equipe do América. Vem embora o Berg. E o hábito vai dar falta agora na chegada do Miranda em cima do Berg. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Você está revendo aí a cobrança do Rogério Senna. O Cérvulo até foi, né? Mas se ela vier um pouquinho mais baixa não ia dar para ele, não. Falta para o América. Aqui pela meia direita, de longa distância. Mas é um tal negócio, né? Uma das raras possibilidades que um time muito inferior tem é uma bola parada, numa cobrança de falta. Uma cobrança de escanteio. Aí o levantamento do Berg. Já não valia mais nada. Há impedimento ali no ataque do América. O jogo está parado. Agora sim, subiu a placa. Teremos mesmo um minuto de acréscimo. Você vê que praticamente todos os jogadores do América estavam impedidos ali, né? Solidariamente, todos eles à frente da linha de zagueiros. Já entramos aí neste minuto de acréscimo. Vai terminar no primeiro tempo aqui no Morumbi. Um para o São Paulo, zero para o América. São Paulo vai esperando ali o final do primeiro tempo. André Dias. Agora está dentro do campo de ataque. Apita o árbitro. Lorival Dias Lima, filho. Fim do primeiro tempo aqui no Morumbi. O São Paulo, com as duas mãos na taça, vai derrotando o América por 1 a 0. Saída pertence ao time do São Paulo. Está tudo pronto. Apita o árbitro. A bola volta a rolar no Morumbi. Morumbi que mais uma vez está tendo a possibilidade de sediar uma decisão, né? Para que a gente conheça o campeão brasileiro como já aconteceu no ano passado. O do São Paulo foi campeão matematicamente ao empatar aqui com o Atlético Paranaense em 1 a 1. Naquela oportunidade ainda faltavam, depois daquele jogo, mais dois jogos, né? Para acabar o campeonato. Hoje, depois de hoje, o São Paulo ainda terá mais quatro jogos pela frente. Todo o campeonato terá. É a maior antecipação conseguida por um time nesta era dos pontos corridos. 4 da vantagem ali, apesar da falta sofrida pelo Hernanes. Na sequência, com a vantagem, ele não conseguiu dominar a bola. Saiu a lateral para o time do ano. O que vem para bater aqui é o Tony. Fez o lance ali para o Washington. Não dominou, mas na sequência o Tony recuperou. Vai com ele o André Dias. Ele toca de lado ali para o Berg. Aí a tentativa com o Giovani. Chegou rasgando por baixo o Richardson na bola. Este é o Leandro. O Hernanes vai passando. O Leandro prende. E foi puxado ali pelo Marquinhos Mossoró. Rapidamente o Leandro bateu. Olha o Aloysio. O Jorge Wagner vai se intrometendo ali pelo meio. Bola para ele. Posição legal. Vem o goleiro. Pé direito. Batida. Sérvulo. Passou rápido como um raio ali o Jorge Wagner. Mas aí caiu no pé direito, né? Que não é o mais habilidoso. Mesmo assim o Sérvulo de novo saiu bem do gol. Richardson tenta para o meio. O Carlos Eduardo na antecipação. Aí o Joelã. Olha a furada do zagueiro Rogério. Deixar de São Cruz atira de qualquer maneira o Robson. Coisa já está difícil. Aí o Paulo Mouroni fala. Bom, mas aí o zagueiro vai me complicar desse jeito. Movimentação de bola para o Dagoberto. Chega para... De novo. Acabou errando a jogada ali. Washington fica com a bola. O árbitro agora vai dar falta do Dagoberto. Dagoberto reclama. Diz que não foi nada. Acho que nem falta ele deu, Milton. Ele parou. Porque o jogador caiu. Porque o jogador sentiu ali sozinho uma contusão que me parece algo muscular ali. Acho que no começo da jogada, sem querer, o Dagoberto parece uma pisadinha ali no tornozelo do jogador do América. Mas a sensação grave é que o Juiz já tinha deixado o jogo correr. Essa jogada, de novo, posição legal. O Jorge Wagner veio de trás ali. Quase fez o gol. Acho que acabou de entrar. Já vai ter que ser atendido ali do lado de fora. O árbitro deu realmente bola ao chão. O árbitro não deu a falta. Ele deu bola ao chão e pediu para o jogador do São Paulo. Agora, com todo o respeito, né? Era uma arrancada em contra-ataque ali. Não sei se foi a melhor decisão ali do Lourival. E o Paulo Moroni continua assoviando. Ganhando, perdendo, empatando. O negócio dele é assoviar, viu, Milton? Olha a bola tocada para o Breno. De novo, ele chega aqui pela lateral direita. Botou no chão o zagueiro. Foi para cima, tentou cruzar o desvio por ali do Robson. É esse canteio. O Breno vai bem de zagueiro. Aparece bem de lateral. Esta jovem revelação do São Paulo, que é o que tudo indica, né? Tem uma proposta aí milionária do futebol da Alemanha. Dizem que o Real Madrid também está interessado. Lá vem o Jorge Wagner para a cobrança do escanteio aqui pela direita. Já passamos de três minutos. Segundo tempo. 1 a 0 São Paulo. O juiz adverte todo mundo ali para evitarem os lagarrões na área. Jorge Wagner bate fechado na área. O desvio! Gol! Do São Paulo! Miranda! No meio de um bolo de jogadores, ele cabeceou. Bola para o canto esquerdo do goleiro Cérvolo. Na marca dos quatro minutos, o São Paulo amplia. O São Paulo comemora. O São Paulo vai levantando mais um título brasileiro. Maurício Noriega, 2 a 0. Outra jogada muito forte do time do São Paulo. A bola parada. A cobrança do escanteio sempre com o Jorge Wagner. Que o Muricy fez questão de trazer para o time do São Paulo. Que o Muricy havia recuperado para o futebol numa nova função no time do Internacional. Está aí a recompensa da montagem de um elenco da maneira correta. Um elenco pensado. Tem mais um lateral. São Paulo aqui pelo lado direito. Já passamos da marca de 15 minutos. São Paulo aqui pelo lado direito. E a torcida canta agora Olê, 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 telê, telê Telê é um nome que ficou na história do São Paulo Pelos títulos da Libertadores Títulos mundiais E sempre que o São Paulo chega a uma conquista O coro aparece em algum momento do jogo Aí o trabalho de bola do América Este é o Rogério Ali pelo lado direito Veio buscar o jogo Ney Santos Tenta o passe por dentro com o Giovani E agora é Municinho ao grito aqui no Morumbi Mas ele não se desliga, né Nuri? O problema é esse, a festa pra ele Só quando acabar o jogo É por isso que eu considero o Municinho em atividade O melhor treinador no futebol do país Do Brasil Porque ele atingiu um nível de excelência no trabalho dele E se cobra muito, que é sempre o melhor E vai conquistando o terceiro título dele pelo São Paulo Terceiro título nacional 77, ele foi campeão como jogador Tá aí o Richarlison recomeçando todo o jogo Ali atrás com o Brano São Paulo vai tocando bola Vai deixando o jogo andar Milton Opa Um detalhe do Richarlison Ele calça uma chuteira diferente da outra Uma escura e a outra branca Pois é, rapaz Agora que esse último lance Pensei até que ele tava sem uma das chuteiras Mas é que ela é branca, né? A outra é preta Nós estamos vendo aí o detalhe agora Impede cada cor Olha a chegada do Jorge Wagner Pelo lado esquerdo Tocou pro meio Tocou mal A bola seria ali Para a penetração do Dagoberto Mas o Mossoró chegou antes Mas agora deu o bote do lado de lá O Aloysio O Obson vem pra fazer o corte Recupera para o time do América Tá aí o Berg Tentando puxá-la pela direita Erra o América Premier Futebol Clube Brasileirão 2007 Já passamos de 17 Estamos chegando em 18 minutos do segundo tempo Aqui no Morumbi 2 para o São Paulo 1 de Hernanes 1 de Miranda 0 para o América E lá vem de novo o São Paulo Miranda Tentou com a luz E não dominou Agora a festa do torcedor do São Paulo É bonito de ver Vamos ao América Giovanni Tentando o passe cumprido ali para o Léo Mas saiu o Rogério Senni Para recolher a bola E aqui do lado de fora Onde tem o palco aqui armado para a festa O pessoal já está trabalhando ali Colocando as grades de separação Já estão trazendo champanhe Sim, a coisa já está adiantada A coisa já está adiantada aqui Milton Oi Esclarecendo o mistério de uma chuteira de cada cor do Richarlison Ele estava com a chuteira clara no primeiro tempo E o pé direito estava machucando Porque é uma chuteira nova Uma espécie de bolha Cortou o pé Aí eu confirmei com o Carlinhos Neves O preparador Ele acabou colocando a escura Por esse motivo Porque o pé estava machucando Não é superstição não Estamos vendo aí No detalhe Os pés Em branco e preto do Mas para não dizer Não haver pensamentos maldosos Tem um vermelhinho ali também Olha a arrancada do Berg Ali pela meia esquerda Vai tentando chegar ao América Virada de jogo Ney Santos Vem a batida Direto para as mãos do Rogério Senni Que tenta sair rápido Ali pelo lado esquerdo Da Goberto Tocou o Júnior para o Jorge Wagner Foi travado ali pela presença Do Marroquinhos Mossoró For do Marroquinhos Mossoró Goberto Ya no,ditão Along à paradigm airflow そう é ações Dimitrico Só o Júnior para o 등Michem So homem faz conta da área À comentário Já no,ditão Vaiijnos Ao Júnior para o líder À бор payment E o mesmo Áer E o momento Abril punch Sonic Fast master Dod others 당히 aril Éцо E o América vai mudar de novo Vai mudar de novo Sai o Joelã Que tem um nome Diferente Para a entrada do número 15 Vasconcelos Portanto em campo O Vasconcelos Parece que tem muita ascendência sobre o grupo Parece que manda muito aí no grupo Mas saindo para o jogo o time do São Paulo André Dias Tocando aqui para o lado direito no branco O América portanto Já fez as suas três alterações Colocou o Washington no intervalo Ele se machucou e saiu Entrou o Léo Papel E agora entra o Vasconcelos O São Paulo com o mesmo time que começou o jogo A Luísio vinha voltando ali Roubou a bola para o São Paulo O Júnior tenta o passe Realmente parece um time um pouco desconcentrado Parece um time meio desperto O São Paulo não costuma errar esse tipo de passe Não, e até fica difícil cobrar concentração Eu acho que o torcedor não está nem aí Para o que está acontecendo em campo Está esperando a hora de efetivamente Ver o time levantar a taça Mesmo que não seja oficial Quer abraçar, comemorar com seus jogadores Quem vai cobrar sempre é o Muricy É o treinador E esse é o papel dele Mas também não dá para a gente ser muito chato nessa hora O jogador não tem nenhuma obrigação mais Só não pode avacalhar de vez E o São Paulo não está fazendo isso Mas que desconcentrar é normal Porque o campeonato acabou Está acabando agora E é muito possível, né? Como aconteceu já o ano passado O CBF não entrega o troféu sempre no jogo Em que o título é conquistado É muito possível que a taça seja entregue contra o Grêmio São Paulo, além desse, faz mais dois jogos aqui Contra o Grêmio e contra o Botafogo É possível que no jogo contra o Grêmio A taça seja entregue aqui Para mais uma festa Olha o Giovani Tenta o passe ali por dentro Berg, devolveu para o Giovani A bola é boa Foi para dentro O Dara tentou chegar no fundo O Brano chega rasgando por ali É esse canteio E o Brano ficou sentindo aí uma pancada, né? Ele chega para dividir essa bola aí E cai de mau jeito, né? Cai batendo ali a parte de trás das costas ali A região lombar Agora o São Paulo tenta sair um pouco mais rapidamente Boa bola para o Miranda Ajeitou para Luiz E o Abtro vai dar falta, não Ou vai dar simulação, não Está dando cartão mesmo para o Robson Camisa número 4 Robson está dizendo Se eu estou enganado Eu não fiz nada Mas o Abtro aponta cartão amarelo E a outra falta Terrivelmente perigosa São Paulo põe mais dois jogadores ali Para aumentar a barreira e tirar a visão do Sérvolo Jorge Wagner também na bola Rogério por cobertura Sérvolo Um tapa na bola Joga para escanteio Para o time do São Paulo Essa aí é para o gol Primeiro tempo a bola pegou no travessão Mas essa entraria Você está revendo aí A boa defesa do Sérvolo Olha a bola cruzada na área Sobe a zaga do América Para tirar É a campeão 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 Milton Está aí o lançamento Vamos ver esse ataque aí do América Ney Santos chegou pela direita Dominou Pode até bater Puxou para dentro Miranda Só na bola Diga Marco Aurélio Agora sim o Muricy faz a primeira alteração Sai o Júnior Que tem a camisa 6 Ele está com a bola agora Perdeu E entra o Souza Que tem a camisa 10 Souza que foi titular Durante grande parte Desse campeonato brasileiro E que foi certamente Um dos grandes nomes Do campeonato passado O ano passado Mas esse ano Não conseguiu repetir O mesmo desempenho E aí Maurício Tonega Sai Júnior Entra Souza Souza deve fazer a função dele No meio campo O Jorge Wagner Fica mais fixo Pelo lado esquerdo Do campo E o Souza Que eu acho que fez um dos gols Mais bonitos desse campeonato Contra o Paraná Aqui no Murumi Um gol realmente maravilhoso Mas eu acho que ele Não está no mesmo nível De desempenho físico Da temporada passada Milton E isso faz muita diferença Pro estilo de jogo do Souza Ele que no começo do ano Teve algumas confusões No começo do campeonato Está aí o Souza Em campo Primeira alteração Do São Paulo Que ainda pode fazer Mais duas São Paulo tem lateral Para cobrar Aqui pelo lado direito Para deixar mais claro Como vai ser o São Paulo Com a entrada do Souza Agora que os jogadores Já se redistribuíram em campo O Richardson deve fazer A função de ala Pela esquerda Jorge Wagner Fica ali pelo meio O Souza vai fazer Um revezamento Com o Leandro Aqui pelo lado direito E olha o Souza Fazendo o lançamento A bola chega Está aí o domínio de bola E olha o domínio de bola E olha o domínio de bola E olha o domínio de bola Berg está colocado ali para a cobrança do escanteio Bola na primeira trave, Ney Santos tentou E aí o Jorge Wagner pega a sobra Vai tentar puxar o contra-golpe Tem aqui do lado direito O Souza passando pela meia O Dagoberto mais aberto O Dagoberto toca de novo por dentro, Jorge Wagner Lá do lado esquerdo agora o Richarlison Olhou para o meio da área, lá vem cruzamento A bola fechada, passou por todo mundo Vai cair no Souza aqui pela direita, vai cruzar de novo E tome bola na área, subiu Dagoberto Gol do São Paulo Dagoberto Essa o Souza, pois com a mão O cruzamento milimétrico do Souza Dagoberto ali no meio do zagueiro Sozinho subiu e cabeceou Para liquidar a fatura Para ampliar o placar Para conquistar mais um título brasileiro Para o São Paulo Dagoberto na marca dos 32 minutos São Paulo 3 América 0 Maurício Noriega Gol de treinamento O Souza teve tempo de parar a bola Ajeitar, levantar a cabeça Fez um cruzamento Que até o mestre Tele Santana aprovaria Colocou na cabeça O Dagoberto 3 a 0 A América vai tentando chegar aqui pelo lado esquerdo Berg Voltou ali a bola para o Tony Vai arriscar Arriscou O Dagoberto Diga Confirmando a substituição Borges tem a 17 Entrou no lugar do Aluísio Que tem a camisa 14 Portanto, o São Paulo queima também A sua terceira E última alteração Vamos caminhando Para o final do jogo Vamos caminhando Para a festa São Paulino Aqui no Monambi Vamos chegando a 38 minutos 3 para o São Paulo 0 para o América O São Paulo conquistando Pela quinta vez O título brasileiro É o bicampeonato do São Paulo São Paulo que o ano que vem Pela quinta vez consecutiva Vai participar da Libertadores E também Entra para a história Nunca um clube brasileiro Havia conseguido Cinco participações Seguidas de Libertadores Está aí o Mossoró Berg Outra vez o Berg Recebeu ali do Tony Torcedor do São Paulo Vai gritando o nome De todos os jogadores Vai comemorando Para ele o jogo Já não interessa mais Está aí o Jorge Wagner Richardson Chegou ali Para tentar o domínio de bola O Leandro Foi atropelado Ali o Juiz está Marcando falta Para a equipe do São Paulo Para a equipe do São Paulo Milton Oi Noriega falava há pouco Sobre os jovens Que o Muricy tem A disposição para lançar Ele já disse Que nas rodadas finais Vai dar descanso Para vários jogadores Vale lembrar Que o São Paulo é o time Que utilizou menos jogadores No campeonato brasileiro Portanto Time misto Nas próximas rodadas Ainda Roberto Bola dividida por ali Espirra vai cair ali Pelo lado esquerdo E no próximo final de semana O Náutico Tem um jogo duro Joga no sábado No Maracanã Contra o Fluminense O Goiás também joga fora Mas joga contra o Paraná Que já está praticamente Rebaixado Mas é um jogo Fora de casa O Corinthians Joga em casa Com o Atlético Paranaense E o Sport Além de amanhã Joga contra o Internacional Em Porto Alegre Que é um jogo duro Recebe o Palmeiras No domingo O Palmeiras Que está aí brigando Pela Libertadores Que agora passa a ter Mais um concorrente O Flamengo Está nessa parada Então o Palmeiras Que amanhã joga Contra o Juventude Em casa Tem que desafiar o Sport Lá na Ilha do Retiro Também uma briga boa Portanto Essa altura Náutico Náutico Esporte Corinthians E Goiás São os Que vão brigar Para fugir do rebaixamento Aparentemente Milton O Bosco No banco de reservas Do São Paulo Já está com uma camisa Comemorativa A camisa tem os números 5-3-3 Cinco campeonatos brasileiros Três libertadores E três campeonatos mundiais E no momento Em que O troféu Ofertado pela Federação Paulista De Futebol Está chegando O representante Da Federação Paulista De Futebol Está levando Nesse momento O troféu Para o palco O São Paulo Vai receber esse troféu O América Que vai tocando bola Aqui Já passamos De 41 minutos A festa Está sendo preparada Aqui do lado de fora Na arquibancada O torcedor Não parou de gritar Desde o começo do jogo São Paulo Sem fazer muita força Foi construindo a sua vitória Vai fazendo 3 a 0 E vai levantando Pela quinta vez Seguida Pela quinta vez Na sua história O título de campeão brasileiro A segunda seguida Olha Saiu o público Lá do Maracanã 62 mil e 26 Pagantes Portanto Neste momento É o maior público Do campeonato Agora aqui no Morumbi Não foi anunciado O público ainda Se venderam 63 mil e 700 O Morumbi É que vai passar A ter o maior público Do brasileiro Você está vendo ali O Bosco De camisa vermelha Com o 5-3-3 O ano passado Foi 4-3-3 Esse ano pulou São Paulo São Paulo vai aumentando A sua coleção de títulos São Paulo que utilizou Rogério Senna Alex Silva André Dias Miranda Ilcinho Era tudo o que o torcedor do São Paulo queria Para comemorar Para comemorar ainda de maneira mais entusiástica Esta sua conquista aqui no Morumbi Então o Banco do São Paulo já comemora Vamos passando dos 44 Esse já tem a faixa Já sobe aqui O que vai ser o palco Parabéns Pentacampeão É uma homenagem da Federação Paulista de Futebol Bandeirinhas são agitadas em toda a arquibancada Em todo o setor de cadeiras do Morumbi O espetáculo bonito que o torcedor vai promovendo O Banco do São Paulo já está comemorando Vai terminar o jogo aqui no Morumbi O São Paulo vai conquistando pela quinta vez o título brasileiro Todo mundo olha para o juiz e fala Não dá para só acabar antes não Faltam 30 segundos mas se eu puder acabar o jogo Vai dar mais um minuto de acréscimo Pelo menos é o que a Maria Elisa tem ali naquela placa Preciosismo aí do Lorival Que poderia ser deixado de lado a essa altura E sai o público 69.989 Ou seja, venderam muito mais ingressos hoje Do que havia sido anunciado 69.989 é o público total do Morumbi Que passa a ser o maior público do campeonato Quase 70 mil Faltaram ali 11 torcedores Para completar 70 mil Olha o lançamento para o Borges Tirou ali o Robélio Vai sair do gol O Cérvolo Para evitar ali o escanteio Não evita não Saiu com o bole e tudo É escanteio para o São Paulo Uma renda que passa de 1 milhão de reais 1 milhão 42.850 reais São 69.874 pagantes Mais 115 não pagantes O Lorival vai pedir a bola O Lorival vai encerrar o jogo Fim de jogo no Morumbi O São Paulo é campeão brasileiro de 2007 São Paulo é bicampeão São Paulo é cinco vezes campeão do Brasil E aí 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 E aí